Recentemente eu tive uma nova grande conquista na minha vida. Eu consegui comprar novamente a minha casa antiga de Curitiba. Eu esperava que tudo fosse ser como era antes, mas infelizmente eu estava enganado. Enquanto eu estava passando um tempo em Londrina, a minha casa de Curitiba ficou vazia. E uma pessoa decidiu morar lá enquanto eu estava fora. Além disso, essa pessoa acha que é dona da casa e está fazendo de tudo para que eu vá embora. Depois de vários acontecimentos estranhos, eu comecei a colocar câmeras gravando por toda a minha casa. No intuito de, de alguma forma, descobrir alguma coisa. Essa noite, como de costume, eu deixei uma câmera gravando no meu quarto. Para mim seria apenas uma noite normal, como eram todas as outras. Mas mal sabia eu que essa noite eu não iria conseguir dormir. Estou gravando. Beleza. Amor, por que você está fazendo isso? Amor, é só por segurança. Amor, não é melhor a gente ir embora dessa casa? Então, já que você está querendo até gravar a gente dormindo... Amor, é só por segurança, tá bom? Fica tranquila. Amor, eu acho que a gente não está segura aqui. Claro que está. Para você pensar em fazer isso... Confira então. Bom, hoje é a sexta noite em seguida que eu estou deixando uma câmera gravando à noite, enquanto eu durmo. Não sei exatamente o que estou querendo achar, mas eu estou deixando gravando só para... Sei lá. Segurança, se acontecer alguma coisa pelo menos eu vou ver. Que legal, mas depois que já acontecer não vai me dar nada, né? Se esse maníaco aparecer e fazer algo com a gente, já fez. Amor, não vai acontecer nada, tá bom? Isso aí eu vou apagar igual todos os outros dias, igual eu vou fazer. Beijo. Vamos dormir? Vamos, estou morrendo de sono. Eu prometo, como eu falei, eu prometo que o alvo vai acabar, eu te juro. A gente podia voltar para Londrina, porque ela não ficou com medo, sabe? Você quer que deixe uma luz para a gente dormir? Eu acho que eu prefiro, porque eu estou com um pouco de medo. Deixa a luz ligada. Aqui? Essa aqui mesmo, tá bom? Não, essa daqui. Essa daqui? É, essa daqui. Você pode colocar essa daqui, eu acho que não. Não, porque daí não fica tão ruim. Isso vai passar logo, amor. É só engraçado. É só um mal-caroto. Amor, sei ele por um maníaco. Que maníaco. Eu não consigo nem dormir. Essa luz aqui em cima da minha cabeça eu não consigo dormir. Amor, mas é que eu estou com medo. Essa daqui. Tá. Não, mas aqui tem que ficar mais escuro. Boa noite. Boa noite. Água com Deus. Você também. Beijo. Beijo. Amor, você tem que acordar de mim? Eu estou com medo. Sim. Você tem que acordar de mim? Você vai ter o que acontece. Es iced establishment para terminar. Tem que acordar de mim... Jogou! 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 Alguém ajuda! Por que isso? Você está bem? O que foi? Você está bem? Fez alguma coisa com você? Está bem? Calma, calma, calma. Eu não sei. O que foi isso? Eu não sei. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Espera aí. Meu Deus do céu. Eu sabia, velho. Eu sabia que era uma emoção. Não, não, não. Calma, amor. Calma, calma, calma. Calma. Calma, amor. Cadê meu anel, amor? Cadê meu anel? Amor, cadê meu anel? Calma, calma. Fica tranquilo. Respira. Eu não sei. Procura. Meu anel. Procura direito. Amor, meu anel. Amor, eu acho que ele levou seu anel. Como assim ele levou meu anel? Ele levou. Ele estava agachado aqui do lado da cama. Como assim ele... O quê? O quê? O quê? O quê? Como? A porta estava trancada. Como é que ele conseguiu entrar aqui? Como? Não tem como. Ele não pode ter escarado. Ele levou uma coisa. Ele levou uma coisa. Ele levou meu anel. Eu não acredito que ele estava aqui dentro. Amor. Ele estava aqui dentro aquele dia que ele invadiu aqui. Ele não fugiu. Ele ficou aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma, amor. A gente vai dar um jeito. Calma. A gente vai dar um jeito. Respira, tá? Respira. A gente vai dar um jeito. Fica tranquilo. Amor, o anel é o de menos. Eu compro outro. Não tem problema. Eu compro outro. Fica tranquilo. O que importa é que você está bem. O que importa é que você está bem, amor. É sério. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Eu juro que eu vou recuperar o seu anel, tá? Olha pra mim. Eu vou recuperar o seu anel, tá bom? Eu vou recuperar o seu anel. Eu vou... O que você estava fazendo dentro do meu quarto? Você perdeu a noção. Eu já falei. Faça de tudo comigo. Mas não mexe com a minha família. Dessa vez, eu não vou deixar barato. Se eu te encontrar, eu vou te... Eu vou te... Meus amigos, uma pausa rapidinha nesse vídeo aqui pra falar pra vocês sobre a patrocinadora aqui desse vídeo, que é a Blaze. A Blaze, gente, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos. Dentro da Blaze tem vários jogos. Jogos divertidos pra caramba. Porque eu gosto de jogar sozinho. Eu junto com meus amigos enquanto eu tomo uma resenha e tudo mais. Cada um faz ali uma fezinha. A gente junta um montante e aplica na Blaze pra fazer aquela jogatina divertida, tá, gente? A Blaze você pode ganhar e você também pode perder, tá bom? Tem vários jogos. Esses jogos tem multiplicadores que podem transformar cem reais em mil, dois mil. Só que vão ter cuidado, tá? Porque não... Dentro da vida são flores. Você também pode perder o seu dinheiro. Por isso que eu sempre digo pra vocês que a Blaze é uma plataforma de jogos pra você se divertir, tá, gente? Não é renda extra. Não é um trabalho. É pra você fazer a sua pezinha. Assim como na Mega Sena, que todo mundo gosta. Ou como seus pais faziam uma telecena, por exemplo. A Blaze é exatamente a mesma coisa. Só que, na minha opinião, na Blaze você tem um milhão de vezes mais de chance de ganhar. Porque é você ali e tudo mais. Mega Sena é, sei lá, poucas vezes no ano. Então a Blaze é muito mais divertida, tá? E tem a mesma adrenalina, com certeza. Agora, já pensou em botar 100 reais na Blaze e sacar 3 mil, 4 mil, 5 mil? Sabia que é possível. Já fiz isso várias vezes. Mas também já perdi, tá, gente? Isso não dá pra negar. Mas o meu intuito é jogar na Blaze é pra me divertir, tá bom? Mas é claro que ninguém gosta de perder. Por isso, você pode escolher inúmeros jogos. Aquele jogo que você se sente melhor jogando ou que você se diverte mais, tá, gente? Mas olha, pra jogar na Blaze tem que ser maior de 18 anos e também saber que você pode perder o seu dinheiro, tá? Por isso, somente deposita na Blaze aquele dinheiro que não vai fazer falta caso você perca, tá? O link vai estar aqui na descrição. E na hora de depositar o seu dinheiro, não esquece de utilizar o meu código aqui, ó. Tá aparecendo aqui pra você receber um bônus de boas-vindas da Blaze onde eles vão dobrar o seu depósito até mil reais e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Agora, bora parar de enrolar e vamos ao que interessa, meus amigos. Bom, gente, tô aqui na Blaze já. Hoje a gente tá com 3.090 reais. Nossa banca tá um pouquinho alta e a gente vai jogar o Frut Slice, cara. Eu tô curtindo pra caramba, não sei vocês, mas esse jogo aqui tá bem divertido porque, mano, eu me lembro da minha infância quando eu jogava Frut Ninja no meu celular. Só que a diferença é que eu não ganhava nada. Aqui eu tenho chance de ganhar dinheiro. Só que dentro de alguma dessas frutas pode ter uma bombinha. E caso você corte a bombinha, meu parceiro, você perde tudo. Então toma cuidado, tá, gente? A minha dica é nunca coloque todo o seu dinheiro de uma vez só. Se você botar, por exemplo, 100 reais, faz 10 jogadas de 10 reais, ou 4, ou 25, ou 2, ou 50. Assim você vai ter mais chance de ganhar, tá bom? Vocês podem ver que com 500 reais aqui a gente tirou 1.761. E agora a gente vai mudar de jogo, tá? Que é um jogo que eu gosto pra caramba, é muito fácil de vocês jogarem. E eu vou ensinar pra vocês agora que é o Double. Basicamente, você vem aqui, ó, clica em Double. E o Double é basicamente uma roleta. Tem 3 cores e você escolhe uma cor e coloca o seu dinheiro, tá? Se cair na cor que você escolheu, você pode ganhar de 2 até 14 vezes mais o valor que você depositou. Já pensou em botar 100 no branco e cair e você ganhar 1.400? Meu amigo, eu sairia pulando aqui de alegria. Mas vamos ao que interessa, então. Opa, vermelho. Acabamos de ganhar mais 500 conto, cara. E agora a gente tá com 4.850 e a gente ganhou 2 mil reais. Meu amigo, hoje foi nosso dia de sorte, viu? Gostou? Quer jogar na Blaze e você também? Pra você depositar seu dinheiro é muito fácil, é só clicar no botão vermelho de depositar, tá? E demonstrar via Pix o valor mínimo de depositar 20 reais. Qualquer problema que você tiver na plataforma, eles tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e eles vão te ajudar a resolver qualquer problema, tá bom, gente? O link vai tá aqui na descrição. E só não esquece, na hora de depositar seu dinheiro, utilizar o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra receber um bônus de boas-vindas da Blaze, onde eles vão dobrar o seu depósito até mil reais. E você pode ganhar até 40 horários horários sem jogos zoares da Blaze. Mas lembrando, a Blaze é uma plataforma de jogos e entretenimento no RDS, então somente botando a Blaze daquele jeito que não vai fazer falta, caso você perca, tá bom, gente? Pra jogar na Blaze tem que ser mais de 18 anos e ter responsabilidade. João, eu tenho visto em jogos, eu tenho problemas, eu não tenho condição. Então espera, coloque sua cabeça no lugar, espero que você tenha uma grana legal. E aí se você curtir, é pra quem realmente gosta, tá? É uma forma de entretenimento, tipo um Netflix, um videogame, sei lá, alguma coisa. Eu gosto pra caramba. Eu gosto muito de ir pra Las Vegas lá, brincar e tal. E aqui eu tenho a Las Vegas no meu computador. Então, se você quer participar também, link tá aqui na descrição. Boa sorte de todo mundo. Mas não faz sentido pra mim. Como ele conseguiu entrar no quarto? O que ele tava fazendo lá? Não sei, e por que ele pegou meu anel? Tem tanta coisa pra ele roubar. Ele foi roubar meu anel, por quê? Porque seu anel é caro, amor. Mas tem um monte de coisa cara aqui nessa casa. Mas não igual ao seu anel. Será que ele entrou pelo mesmo lugar que eu entrei? Ele colocou essa caixa... Eu não sei, talvez... Eu acho que talvez aquele dia que ele entrou no meu quarto, ele nem deve ter saído de lá. Ele passou a noite lá, sei lá. Ele tava escondido esse tempo todo dentro... Ele tirou tudo. Ele se escondeu embaixo da cama, que não tem nem como. Na sala secreta. Será? Ele tava lá. Eu vi a luz acesa. Mas tá... Olha que... Doido. A gente deu boa noite. A gente foi dormir. Eu não sei quanto tempo passou. Tá dando duas horas e cinquenta de gravação. É isso? Mas cadê? Em que momento? Não dá pra entender. Olha quanto tempo passou. Então onde ele saiu? Meu Deus. Eu acho que eu devo ter dormido pelo menos uns 40 minutos aqui. Olha lá. Olha lá. Tem um negócio ali. O quê? O que? Aonde? Eu vi no reflexo do espelho. Eu vi. Eu vi. Cadê? Vocês estão ficando doidos, velho. Eu não estou ficando doido. Eu tenho certeza. Olha lá. Aham. Aqui. Ai. Tem um na mão dele. Ali. Uma câmera. Você tá com uma câmera? Eu sabia. Eu sabia que era alguém tentando se aproveitar para fazer vídeo e ganhar fama. Mas olha. Você vai conseguir hater. É isso que você vai conseguir. Você acha que alguém vai querer te acompanhar você fazendo isso? Essa não é a forma certa de crescer no YouTube. Olha lá. Ele tá gravando. Ele tá gravando tudo. João. 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 Olha. Entrando no banheiro. Dá para ver o rosto? Sim. Dá para ver o rosto. João. Será que ele tá gravando isso para um dark web? Hum. Verdade. Sei lá. Para divulgar para outras pessoas. A sua casa. Eu não sei. Aquelas histórias meio americanas. Sabe? Que vai de casa. Ele consegue vender a imagem de pessoas dormindo. Não sei. Não sei. Ou então... Estratégia de como te roubar. Fragilidades da sua casa. Eu não sei. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Gente. Mas é muito difícil. Ele tá se escondendo. Olha. Ele passou muito mais tempo. A GoPro até dividiu em duas vezes o vídeo. Porque... Olha. Eu tô passando tudo aqui. Olha quanto tempo a gente ficou dormindo. Você levantou. Ele levantou. Ele tava no quarto. Meu Deus. Quando você levantou, ele tava no quarto. Eu nem lembro. Eu... Eu levantei. Eu tava no quarto. Como assim, velho? Você não viu nada? Óbvio que não. Eu tô dormindo. Eu levanto meio dormindo. Você acha que eu oro? Ele tinha acabado de sair do banheiro. Aí você foi... Você voltou. E aí... Deu um tempo. A gente dormiu de novo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gente, ele chegou perto de você. Ali. Olha lá. Ele tá tentando pegar meu anel. O que é isso? Ele tá tentando pegar meu anel. Oxi. O que é o momento que eu vi? Meu Deus do céu. Nossa senhora, velho. Eu voltei. Meu Deus. E agora? Mano, eu vou te falar uma coisa. Isso que dá você postar tudo. É. É complicado. Eu acho que tipo, sua vida deve ser muito difícil, mano. Você posta um anel que todo mundo consegue olhar ali na internet e ver que é caríssimo. E aí pode te roubar. Igual? É. Igual aquilo do Rolex. Foi a mesma coisa. Então... Bom... Agora a gente... Eu não sei. O que eu sei agora é que esse cara tá fazendo vídeo. Ele tá querendo alguma coisa... Então agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido agora. O fato de ele estar gravando, de ele aparecer aqui do nada, de estar passando por tudo isso. Não é possível que alguém normal estaria fazendo isso. Então é alguém que tá querendo ser youtuber e tá tentando me afetar de algum jeito pra aparecer no meu vídeo e ele tá conseguindo. Mas eu não vou dar fome pra esse cara. Hum... A gente vem comprar ele nesse peso. E qual vai ser a escapatória então? E se agora... Tipo, o objetivo dele... Desde o começo foi pegar o anel? Agora ele pegou e foi embora. Vai vender. Nem sei quanto vale esse anel. João, dependendo de quanto vale, ele nem precisa de mais nada. Ele vende e ganha muito dinheiro. O anel... É claro que é muito importante. Mas a gente compra outro ou qualquer coisa, entende? O que importa pra mim é ele não vir mais aqui. É ele... O que importa é a gente também. É. Isso. O valor do anel você contrata uns 50 malucos pra deixar em volta da casa inteira, né mano? Então... Agora é torcer pra que ele não volte mais. Se ele não voltar mais, já valeu a pena. E eu prometo que eu vou comprar outro anel igualzinho pra você. Sim, amor. Se eu soubesse que era isso... O que eu quero é que esse cara vá embora. Se eu soubesse que era isso, eu ficava acordado 24 horas. O valor daquele anel não importa. Vai dormir, amor. Dorme. Amanhã a gente talvez faz um boletim de ocorrência. Não sei. Dorme também. A gente vai... Como que a gente vai dormir? A gente vai verificar a casa. Eu não sei como que a gente vai dormir. A gente vai verificar a casa. Não aguanto mais verificar a casa. Você vai me abandonar, velho? A toda hora, amor. Paulinho... Não vai não. Você tem que ficar com ele. Paulinho, você vai ficar com ele sim. Vocês são os únicos homens da casa. Eu estou falando. A gente passa a noite acordado. Não tem problema. Não tem problema? Não. O que importa é que a minha família está bem. Por que você não manda eles para Londrina, então? Porque eu não quero entregar a minha casa assim. Mas a Nova está aqui. Manda eles embora. Não aguanto mais isso, João. Toda hora, toda hora, toda hora. E esse maluco não aparece, velho. A gente não consegue. Eu ferrei minha canela por causa desse maluco. Mas eu estou sentindo que a gente está perto. A gente não pode desistir agora. Essa casa é para a gente estar unidos. E se a gente vai passar por momentos bons, vai ser juntos. Se vai ser por momentos ruins, também vai ser juntos. É isso que importa. A gente não pode soltar a mão do outro. Porque tem uma arma. Não é hora de dormir? Ai Paulinho, não fale besteira. Meu Deus, tem muita coisa na minha cabeça. Eu não sei nem o que pensar. Mas é isso. Eu vou para o quadro. O quadro. A gente vai ficar aqui embaixo. Ok. Se cuida. Amor, não fica fazendo besteira. Não fica ainda atrás. Fala para a Bia dormir com a tia, Luzi. Tranque tudo. Tranque tudo. Fique aí dentro. Se ele aparecer, não vão correr atrás dele. A gente vai trancar tudo. Ele não vai conseguir entrar. Eu não vou conseguir dormir. É, gente. Uma situação bem chata. Mas pelo menos agora... O dinheiro é de menos. Como eu falei. A gente... Quem está me ligando 3 horas da manhã? Quem? Gente, espera aí. Tem alguém me ligando? Número desconhecido. Alô? 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 Quem é? É, meu amigo. Parece que eu criou algo que você quer. O quê? O quê? Devolve o anel agora. Ah, você quer o anel. É isso? É, é isso. Eu quero o anel. Ah, que engraçado. Ele, ele, vem. É o seguinte. Eu mando aqui nessa negociação. E vocês vão me escutar diferentinho. Entendeu? O quê que você quer? A gente já sabe que você está gravando, tá? A gente vai mostrar tudo para a polícia. Não tem problema. A questão é a seguinte. Eu estou há 3 dias entrado na casa de vocês. 3 dias? É isso mesmo. 3 dias? Fome em sede. Eu me envolvo um pedido anel. Aí, corre... Tá. E em troca de quê? Em troca de apenas... Comida. Muita comida. Peraí. Tá, ok. Eu estou achando que isso... Eu estou achando que isso... Eu estou achando que isso daqui é... É algo... A gente precisa tentar. Tá, tá. Ah, eu levo comida, você está aonde? No bosque? Aqui do condomínio? Tá bom, eu estou indo. Esse cara está no filme da Netflix, está vendo? Tá bom, tá bom, eu vou levar. Tá bom, eu vou levar. Sem chamar a atenção. Tá bom, eu estou indo agora, só me dá um tempo para pegar as coisas e eu estou indo. Perfeito, você tem 10 minutos. Tá, tchau. Amor, você não vai, né? É claro que eu vou. É óbvio que você não vai, você está ficando doido. Isso é uma armadilha para ele pegar você. Ele quer fazer mal para você. Ele não vai fazer mal, ele é maluco. Vocês estão vendo, ele está achando que está em um filme. Você vê o jeito que ele está falando? Parece que isso aqui não é filme, não. Ele entrou dentro de uma casa, roubou uma joia. Ele está gravando ainda? Esse cara é retardado. Porque ele entrou dentro de uma casa, ele está gravando, então ele está se auto incriminando. Ele é burro. Vem me ajudar. Eu preciso tentar. Eu não vou ajudar. Eu vou levar água, eu vou levar comida. E quem sabe ele devolve seu anel, amor? Amor, o anel não importa. É claro que importa. Não, o que importa é ver você bem. É você vivo. Imagina se ele faz algo com você. Amor, eu preciso tentar. Esse anel é importante. O fato não é só comprar outra, mas é porque é um anel nosso. Eu sei que é importante, meu amor, mas eu prefiro você, entendeu? Eu sei, eu preciso tentar. Desculpa. Leva um pão dele. Leva um pão, isso. E duas águas. Pronto. Eu não sou a favor disso. Você sabe bem. Mas você tem minhas. Não, amor, deixa. Não, deixa ele levar. Coloca água em pedanada para esse cara. A água em pedanada. A gente não vai matar ninguém, Beatriz. Não, dê água velha para ele. Ele merece água velha. Paulinho, para com isso. Vamos logo, cara. Ou você quer que a Beatriz vá comigo no seu lugar? Eu sou dela, né? Paulinho, larga a mão de você. Você é fracote, vai. Você vai lá com o João. Vocês vão ficar, tá bom? Chame a polícia. O que é que eu chamo a polícia? Não vai precisar, mãe. Confie em mim. Não vai precisar. Ah, mas ela vai beber água. Eu tô indo. Eu vou transicionar de volta. Tá bom? Prometi. Coloca água da torneira. Ele não vai tomar água boa, não. Vai tomar água da torneira. É. Se possível, faz xixi ainda. Boa. É isso, gente. Eu tô caminhando. Eu vou recuperar o anel da Beatriz. Amor, eu vou sair. Alguma coisa, alguma arma. O Paulinho leva uma faca. Meu Deus do céu, eu tenho que vocês se cortarem com a faca. Eu preciso só duas patetas. Eu já volto. É, filha. Eu tenho isso, eu não faço. Bora, vai. Tranquem a porta, tá? Fiquem no quadro de vocês juntas. Tá bom. Vamos. Eu te amo, amor. Eu também te amo. Mais que tudo. Eu também te amo. Me dá um beijo. Eu já volto. Eu vou trazer o seu anel, tá? Tá. Tchau. Tchau. Fiquem juntas. Tem alguma coisa que vocês me ligam, tá? É. Boa noite. É. Tira o pai também. Tchau. Tchau. Vamos embora? Pegou a chave do carro? Tá. Vamos embora, velho. Onde que é esse bosque, velho? Eu sei. É um lugar meio cabuloso. É melhor você pegar uma luz. É isso, gente. Tchau. 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 Tchau.